Boa tarde a todos. Vamos retomar a 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro processo desta tarde. Boa tarde a todos. Gostaríamos de informar que há uma inversão na pauta e o primeiro processo da parte da tarde será o item 7. Processo 48.500.00.40.41.2019-89. Assunto. Pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR, com vistas à imediata suspensão de exigências técnicas para a conexão de micro e mini geração distribuída, nos termos da sessão 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição PRODIST. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitorza Neto, informo que há pedido de sustentação oral para este tipo. Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral e a todos que nos acompanham. Em 16 de agosto de 2019, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR, solicitou medida cautelar, com vistas à suspensão de exigências técnicas para a conexão de mini geração distribuída, nos termos da sessão 3.7 do módulo 3 do PRODIST. Em 26 de agosto de 2019, o processo foi, a mim, sorteado. Em 3 de setembro de 2019, foi solicitada a reunião a pedido da ABSOLAR para tratar de pedido de medida cautelar, interposto pela associação. Em 5 de setembro de 2019, a associação requereu, juntada ao processo de documentos adicionais, os quais encontram-se cadastrados e juntados ao processo, e cujos números de documentos constam na nota de rodapé do presente voto, é o que eu tenho a relatar. Por favor, apresentações da sustentação oral no ar. Bom dia. Cumprimentando o diretor Sandoval Feitosa Neto, nobre relator do item 7, estendo meus cumprimentos aos demais membros da diretoria da ANEL e também aos que acompanham esta reunião pública através da internet. Meu nome é Ricardo Vidnich, sou o presidente do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição. A competência legal do Conselho advém do artigo 13 da Lei nº 8.631 e analisamos principalmente a questão da qualidade do fornecimento, da modicidade tarifária e dos serviços prestados ao consumidor final. Representamos, principalmente no Paraná, 4,7 milhões de consumidores de energia elétrica. O tema em discussão já faz parte da análise da consulta pública 25-2019, que trata da mini e micro geração distribuída. A nota técnica assinada por seis superintendências de nº 78-2019, a SRD, no parágrafo 40, solicita que sejam enviadas contribuições sobre a necessidade de instalação do DSV, que é o dispositivo de seccionamento visível. Nesse questionamento, a SRD solicita os argumentos técnicos favoráveis e contrários a essa instalação. Entendemos, portanto, que a discussão na CP25 é bem mais ampla, envolve mais entes da sociedade, portanto, a discussão deve ser deixada para ser feita na CP25. Outro efeito importante é o da COVID-19, que tem causado expressivas alterações na carga do sistema. Aqui apresentamos a planilha mostrando uma queda em relação ao mês de março de quase 20% na carga. Efeitos como esse, sem dúvida, repercutem nas tarifas dos consumidores. E a ANEL e o MME têm feito grandes esforços no sentido de minimizar os efeitos, principalmente para o consumidor final. Agradecemos muito esse empenho que tem sido feito. Um dos exemplos é a postergação sinedia dos leilões de energia nova. Então, esses leilões foram dilatados exatamente para minimizar os efeitos da pandemia. O sistema de armazenamento das usinas hidrelétricas atingiu níveis dos mais altos em relação aos últimos seis anos. Apesar da dilação dos leilões de energia, as implantações dos sistemas de GD continuam a pleno vapor, conforme essa planilha que estamos apresentando. Nos últimos quatro meses e meio, foram implantados 732 megawatts de instalações de GD, representando só nesse período 25% de tudo que foi implantado desde o início do sistema e atualmente temos quase 3 mil megawatts implantados em GD. 19 distribuidoras já ultrapassaram os limites que foram estabelecidos na CP 25 como limites máximos a partir dos quais os empreendedores de GD deveriam passar a pagar também os encargos, os custos de transmissão e os custos de distribuição, porque hoje esses custos continuam sendo arcados pelos demais consumidores de energia elétrica. A distribuidora que tem maior atenção seria a CEMIRIN, onde esse limite foi ultrapassado em 6 vezes. E a que tem maior contribuição em termos de volume é a CEMIG, e esse limite já foi ultrapassado em 20%. O custo, evidente, é pago pelos demais consumidores de energia elétrica. No custo, temos duas reivindicações. A primeira, que o processo aguarde a decisão da CP 25, 2019, e não seja deliberado nesta sessão. E a segunda, o pedido é que a CP 25 seja priorizada e seja deliberada no menor prazo possível. Muito obrigado pela sua atenção e desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Bom dia a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer pela oportunidade da Sinergia Consultoria estar podendo participar desse debate. Conceituando o problema, o GED 15303 da CPFL, e sua última versão, passou a exigir que toda a mini geração distribuída conectada em tensão primária de distribuição, independente da potência, tivesse um disjuntor de média tensão e com um relé de proteção secundária com as funções ANSI 60, 50, 51, 50N, 51N, 51G, 59N e 32. O maior problema está na exigência do relé da função 59N, que não consta do PRODIST. Todas as concessionárias do Brasil possuem, em suas normas técnicas de padrão de entrada de energia, possuem a chamada subestação simplificada, que são subestações para potências de até 300 kVA, onde a proteção na média tensão é feita por fusível e, no lado de baixa tensão, por disjuntor com função 50, 51, proteção térmica e proteção magnética. Essa exigência da CPFL de, no caso de uma mini geração distribuída de qualquer potência, nós estamos falando a partir, então, de 75 kW, que se tenha um relé primário, desculpa, que se tenha um disjuntor com relé secundário, vai acabar com esse tipo de subestação para esse cliente. Para quem já tem, significaria retrofitar totalmente e para quem ainda não tem, teria que fazer uma usina nova, uma subestação nova com os custos bem superiores. Precisamos entender é se essa alegativa, se essa cobrança da CPFL, se ela faz sentido ou não. Analisando primeiramente a tabela 1 do módulo 3 do Prodiste, que fala sobre os requisitos de proteção e a norma específica, o GED 15303, nós vamos ter a diferença justamente na proteção 59N. Essa função é necessária? Esse é o grande questionamento. Reparem, a Neel, antes de publicar o Prodiste, ela fez um estudo e chegou à conclusão que isso não era necessário. Outras concessionárias, como Light, Grupo Equatorial, Grupo Enel, Grupo Energiza, também chegará à conclusão que para determinada faixa de potência isso não é necessário. Então, para essas concessionárias todas, abaixo de 300 kW, eu não tenho a necessidade de usar o Relé 59N. Então, nós ficamos apenas com a hipótese da CPFL em algumas redes de distribuição específica ter uma necessidade. Então, a primeira coisa que a CPFL precisa fazer é justificar tecnicamente a necessidade em função de cada rede de distribuição que porventura ela tenha. A área de concessão da CPFL é relativamente grande, pega várias antigas concessionárias que tiveram um formato de projeto de distribuição diferente. Então, a partir do momento que a CPFL resolve colocar isso a ferro e fogo para todo tipo de instalação sem fazer um aprofundamento, ela está querendo o que? Ela está querendo pegar a função que cabe à ANEEL. Quando a ANEEL dá a permissão de se pedir mais proteções desde que tecnicamente justificados, não é o objetivo da agência permitir que a distribuidora regule. Não, não é isso. A ANEEL reconhece que, em função do sistema de distribuição brasileiro, podem até sim casos específicos que sejam um pouco diferentes. Esse estudo, esse caso específico, deve então vir provavelmente no parecer, onde o engenheiro do cliente que quer colocar a usina fotovoltaica pode discutir tecnicamente com o engenheiro da concessionária que fez aquela solicitação e, em último estágio, submeter esse caso específico concreto à ANEEL. O que a CPFL está fazendo? Ela está exacerbando do direito dela visando pegar a função que é da ANEEL e nunca foi interesse da ANEEL passar isto para as concessionárias. Se assim o fosse, ela não teria feito nenhuma tabela. temos ainda o fato de e as outras concessionárias? Quem está errado? Apenas a CPFL está certa e ela só descobriu isso seis, sete anos, sete anos depois. É, num momento onde isso só afeta principalmente as usinas menor do que 300 kHz, principalmente as usinas de consumo local, onde você já poderia aproveitar a subestação do seu cliente e agora tem que fazer todo um retrofit que vai impactar seriamente nos custos da instalação. Então, nós não nos opomos a que a segurança seja mantida, mas nos opomos que a CPFL tome essas atitudes apenas visando ou simplificar a sua vida, ou seja, eu não quero estudar nada, então eu vou obrigar para todo mundo, ou visando dificultar um acesso ao mercado de geração distribuída para seus consumidores. Então, é necessário que a CPFL encaminhe uma justificativa técnica para seus vários sistemas de distribuição e que essa justificativa técnica possa ser analisada por outros engenheiros do mercado e após isso ser submetida a ANEEL para que ela possa embasada tomar uma decisão técnica. Não pode de vontade própria a CPFL fazer essa exigência. E o segundo ponto, que é o DSV, no PRODIST vigente, o DSV é desnecessário para quem trabalha com inversor. Isso já deveria ser o suficiente. Novamente, a ANEEL fez esse estudo para fazer o PRODIST e chegou à conclusão que isso não era necessário. Qual a justificativa técnica? E o seccionamento em si, que é o que propicia a segurança, o seccionamento existe no lado de corrente contínua, nem só no inversor, existe por uma exigência da BNT NBR 16690 que foi publicada em 2019 e mais do que isso, no lado de corrente alternada, a NBR 5410 sempre exigiu o dispositivo de seccionamento. Tem em todas as instalações e esses projetos são encaminhados e aprovados pela concessionária. Ou seja, o seccionamento em si, ele já existe. Aí, o visível, o que é o visível? Ele pode ser visível dentro do agrupamento de medidores, dentro do próprio padrão de entrada ou não? Eu preciso que seja visível do meu poste. Não, há problema nenhum. A concessionária, ao derivar o ramal, ela coloca um seccionamento. Por que ela coloca um seccionamento? Porque amanhã ela pode ter que fazer uma intervenção na minha subestação. Porque amanhã ela, a concessionária, vai desligar esse cliente e ela tem um seccionamento. Já visível, já que ela coloca a chave fusível que está no poste, ela é uma chave seccionadora, ela faz a função de seccionamento. A única coisa que ela não faz é a função de interrupção, que é abrir sob carga. Mas não é essa a exigência. A exigência é um dispositivo de seccionamento visível, que já existe ou por instalação do cliente, no caso da chave fusível do próprio poste, ou pela concessionária quando ela coloca corra mal. O que ela está fazendo é criando novas exigências, aproveitando-se que essa terminologia técnica e o que significa um seccionamento referente às normas de segurança, tanto da NR10 quanto da BNT, não é dominada pelo mercado. Então, não faz o mínimo sentido essa exigência, nenhuma das duas exigências. Face ao nosso tempo, era isso que a gente gostaria de trazer. Muito obrigado a todos pela gentileza de nos permitirem expor nossa linha de raciocínio. Muito obrigado. Apresados diretores, bom dia ou boa tarde. O meu nome é Bárbara Rubim e na qualidade de vice-presidente do Conselho de Administração da BESOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, eu gostaria de cumprimentá-los e desejar também que a família de vocês se encontre bem. O processo ora em discussão de relatoria do diretor Sandoval se iniciou a partir da edição da norma GED 15303 por meio do grupo CPFL que já se encontra em aplicação nas distribuidoras do grupo CPFL Paulista e a RGE. No último ano e infelizmente não tem sido poucas as ações das distribuidoras com o intuito de barrar a expansão da geração distribuída que tem chegado a conhecimento da BESOLAR. De descumprimento de prazos a exigências descabidas o setor tem sofrido com essas barreiras não reguladas que visam criar empecilhos para o consumidor que quer acessar a rede e gerar a própria energia. É importante dizer que ao longo dos últimos anos a BESOLAR vem reportando para essa agência diversas provas de condutas anticoncorrenciais por parte das distribuidoras ou de empresas de seus grupos econômicos. E eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando agora mas o que esse assunto tem a ver efetivamente com o processo em pauta. Bem, é essencial para a BESOLAR que de fato essa norma esse processo seja julgado sobre uma égide técnica a do direito e a da engenharia elétrica. Mas é importante também antes que eu passe a palavra para o Guilherme da Martorelli que vai complementar a minha sustentação colocar para vocês o pano de fundo em que esse processo também precisa ser analisado que é exatamente o da criação de barreiras à livre concorrência e ao livre acesso à rede de distribuição pelos consumidores que desejam gerar a própria energia. A CPFL paulista que foi onde tudo começou ocupa o sexto lugar no ranking da BESOLAR das distribuidoras que mais descumprem os procedimentos para geração distribuída. Antes mesmo da edição da norma GED 15303 a CPFL já tinha quase que reeditado o PRODIST e de acordo com o relato de vários de nossos associados passado a exigir de forma obrigatória a realização de consultas de acesso para os processos para os projetos de minigeração. Agora a distribuidora impõe essas obrigações na GED que tornam inviáveis economicamente projetos de GED que tenham entre 75 e 300 kW. Muitas dessas exigências ou já foram dispensadas pelo próprio PRODIST ou deveriam ser exigidas de qualquer consumidor de energia elétrica independente dele ter GED ou não mas isso não vem acontecendo. A Bessolar acredita que esses fatos reforçam a necessidade de que no momento em que a diretoria for apreciar esse processo ela leve em conta que a discussão de fundo aqui é muito mais ampla e diz efetivamente respeito às condições e à possibilidade à não limitação do direito do consumidor de acessar a rede da distribuidora com geração distribuída. Eu passo agora a palavra para o Guilherme que vai complementar a exposição. Muito obrigada. Dando sequência à apresentação iniciada pela Bárbara Rubim eu passo então as considerações de Martorelli e advogados. O requerimento cautelar ele traz a ANEL a propósito de uma discussão conceitual mais ampla que é necessária quando se discute a geração distribuída. Toda a evolução da regulação da GED que resultou na edição da quadro 82 ela passa pela eliminação de barreiras para acesso da GED e especificamente no que se refere à geração solar fotovoltaicas foram retiradas barreiras muito específicas que eram desnecessárias pela forma como a GED se conecta a partir de inversores. Quando as empresas de distribuição passam a fazer exigências adicionais que não estão previstas no Prodigist existe uma preocupação que se entrelaça com questões técnicas e concorrenciais porque em alguma medida essas exigências reduzem a viabilidade ou atratividade ou até inviabilizam alguns empreendimentos que sem essas exigências seriam viáveis. Portanto nós trazemos aqui a reflexão da agência não especificamente uma questão técnica pontual que suscita uma reflexão mas sim um conceito mais amplo que permeia todo o segmento de geração distribuída e que consiste na existência de normas gerais editadas pela agência que protegem e dão previsibilidade para todo o segmento. Vemos com preocupação a edição de normas técnicas justamente porque elas podem caracterizar barreiras e não se sabe se em alguma medida essas barreiras não resultam de uma eventualmente de uma conduta anticompetitiva de empresas de distribuição que eventualmente também tem atuação no segmento de geração distribuída. Esse é um tema que endereçamos a agência para uma possível fiscalização porque o tema concorrencial ele se entrelaça bastante com o tema do acesso da geração distribuída. E essa é a questão mais conceitual que nós entendemos permear essa discussão das exigências técnicas. O problema específico trazido na cautelar é a edição de uma norma técnica geral pela distribuidora que contraria o disposto no Prodiste. Como veremos no caso da CPFL foram vinculadas três exigências sendo que duas delas expressamente são afastadas pelo Prodiste. E a terceira que é esse dispositivo de relegação automática com recursos de supervisão remota ele não é previsto. Naturalmente quando uma distribuidora passa a fazer essa exigência ela encarece todos os projetos no caso dessa relegação automática com supervisão acima de 300 kW encarecendo-os eventualmente sem necessidade. Entendemos que a agência deve observar esses comportamentos e fiscalizar essas regras. É importante observar que essas regras essas normas técnicas elas são editadas sem nenhuma consulta prévia aos agentes não passa pela ANEL elas uma vez editadas são aplicadas pelas distribuidoras aos casos aos pedidos de conexão já em curso e aos casos aos pedidos futuros sem nenhum período de vacância para que as empresas se adaptem e talvez o pior efeito dessas normas é que elas acabam se propagando e sendo repetidas ou replicadas por outras empresas de distribuição sem atenção se há uma justificativa técnica uma pertinência dessas exigências considerando-se a realidade do sistema de distribuição de cada distribuidor portanto nós temos aqui um caso seus diretores que entendemos que deve-se suscitar inclusive uma manifestação da procuradoria sobre o limite para que as distribuidoras editem normas técnicas entendemos que ela pode fazer exigências técnicas adicionais quando analisa uma solicitação de conexão específica mas não com uma norma geral contrariando o progiste para toda a sua área de concessão isso naturalmente aumenta os custos de conexão e revela custos também desproporcionais em relação a proteção que é necessária e a proteção exigida que seria redundante diante de tudo isso pedimos como providências a essa agência a imediata suspensão das exigências técnicas vinculadas em normas técnicas distribuidoras e não previstas no progiste pedimos a instauração de um processo de fiscalização para ferir possíveis práticas antijurídicas das constitucionárias de distribuição tendentes a constituir barreiras indevidas à inserção da micro e mini geração do sistema elétrico brasileiro e pedimos a limitação da faculdade de edição dessas normas técnicas pelas distribuidoras devendo elas observar sempre o progiste como uma norma vinculante e sempre que houver necessidade de uma proteção adicional ela deve ser justificada em relação ao ponto acessado ou a solicitação de conexão específica pedimos o definimento dessas medidas e eventualmente sendo o entendimento do relator pelo indefinimento nós sugerimos que a diretoria ou um dos diretores peça a vista e solicite um pronunciamento da procuradoria federal sobre os aspectos jurídicos aqui levantados muito obrigado senhores diretores Obrigado agradeço as sustentações orais promovidas do Ricardo Virinício do Conselho de Consumidores da Coppel senhor Vinícius Franco de Cinequia e a em nome da Bárbara Rubrin cumprimentar a sustentação oral da B Solar Procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator também agradeço as sustentações orais a procuradoria não foi instada a se manifestar por meio de parecer nesse caso e de fato não é nem comum nesses casos de medida cautelar dada a necessidade de se imprimir uma celeridade então não tenho como me manifestar sobre o caso porém tem um aspecto conceitual que foi trazido aqui que já me gera preocupação acadêmica e prática há um certo tempo que é a possibilidade sem a adequada governança de uma distribuidora ela estar ativa no segmento de GD utilizando da mesma marca muitas vezes até do mesmo site para oferta de serviços então me parece que a agência ela por meio da sua fiscalização deve apurar esses eventos a distribuidora operadora da rede deve ser neutra tanto em relação a geração comum quanto em relação a geração distribuída para se ter uma ideia na Europa temos uma modelagem liberalizada parecida com a nossa porém a governança da desverticalização ela é muito detalhada uma empresa de distribuição ou transmissão que está ativa em qualquer segmento competitivo ela sequer pode utilizar o mesmo nome de modo a não ter nenhuma vantagem competitiva em relação aos demais concorrentes então não sei se é o caso de deferimento ou indeferimento da medida cautelar solicitada porém é um assunto que deve estar na pauta da agência nacional de energia principalmente por meio da superintendência de fiscalização muito obrigado eu também gostaria de agradecer a todas as manifestações que foram feitas a do doutor Ricardo Vidinich presidente do conselho de consumidores da Copel do engenheiro Vinícius da Sinergia da doutora Bárbara Rubim vice-presidente da Bissolar com quem já cumprimento todos ao presidente a todos os associados e ao advogado doutor Guilherme do escritório Matorelli eu queria antes de fazer uma a leitura do voto apenas aqui me me posicionar como engenheiro então quando atuei em sistemas de distribuição de energia elétrica naquela época não tinha não tínhamos geração solar como temos hoje de forma brilhante aí com desenvolvimento tecnológico mas nós tínhamos casos de conexão de sistemas de geração diesel ou seja para falta principalmente hospitais grandes comércios grandes fábricas então e como engenheiro da distribuidora nós tínhamos um cuidado muito grande porque em identificar perfeitamente esses geradores e ter a certeza que esses geradores estariam desligados ali no momento que você faz uma manobra em uma rede exatamente por questões de segurança pessoal dos empregados da companhia de pessoas também então fiz esse comentário de ordem geral apenas para colocar o contexto que se insere parte das análises que farei daqui em diante no voto foi colocado na exposição que haveria por parte da distribuidora algumas exigências adicionais para a conexão das usinas de mini geração distribuída e apenas para registrar que mini geração distribuída são usinas acima de 75 kW então você já tem ali uma potência maior e aí o que acontece foram três exigências citadas uma a exigência do relé de proteção de sobretensão residual 59N o seccionamento visível e a questão da 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 instalação de um relé de religamento automático para potências maiores que 300 kW com sinalização com identificação de sinalização e sistema de supervisão a realidade do sistema elétrico de 20 anos atrás quando trabalhei para hoje é bem diferente então as distribuidoras elas tem que e aí é importante trazer a discussão que foi trazida pelos três manifestações de que o Prodiste que a exigência da empresa estaria além do que prevê o Prodiste e apenas para colocar que o Prodiste na sua seção 3.7 ele coloca requisitos mínimos do ponto de entrega de conexão da micro e mini geração distribuída e aí uma dessas exigências que são colocadas nas ressalvas é que abre aspas a acessada pode propor proteções adicionais desde que justificadas tecnicamente em função das características específicas do sistema de distribuição acessado sem custos para a micro geração distribuída quando é o caso de micro geração ou seja a regra permite explicitamente que a distribuidora proponha proteções adicionais e aí o ponto que eu queria destacar uma das manifestações é que a empresa não deveria ter uma regra ela deveria tratar os casos de conexões específicos e aí eu traria de novo a experiência que tive como engenheiro nós tínhamos uma uma norma interna que previa que disciplinava a forma de conexão de geradores diesel no caso na época então exatamente para evitar que em cada caso concreto se faça uma exigência que possa ser considerada desarrasoada então eu fiz apenas esses comentários gerais para que a gente compreenda o contexto que será defendido no voto daqui em diante o processo consiste no pedido de medida cautelar interposto pela Absolar com vistas a suspensão de exigências técnicas para a conexão de micro e mini geração distribuída nos termos da seção 3.7 do módulo 3 do Prodiste ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de negar provimento ao pedido cautelar conforme justificativas apresentadas a seguir o pedido inicial da Absolar no pedido inicial da Absolar é alegado que o requerimento seria referente a uma medida cautelar para abre aspas assegurar o livre acesso ao sistema de distribuição por consumidores que investem em sistema de geração fotovoltaica fecha aspas entendo que o livre acesso não pode ser entendido como garantia absoluta de acesso a rede de distribuição sem o devido atendimento a aspectos relevantes e necessários como por exemplo segurança das pessoas e das instalações além disso apesar do requerimento alegar ser de uma abre aspas novamente medida cautelar para assegurar o livre acesso ao sistema de distribuição fecha aspas o pedido efetivo da associação efetiva a suspensão de requisitos de proteção para a conexão de mini geração distribuídas estabelecidas pelas distribuidoras do grupo CPFL energia e pela nova palma energia conforme transcrição abaixo contra-se em pronta referência no voto o exerto do pleito da requerente e eu me permito não fazer a leitura ressalto preliminarmente por julgar necessário que o pedido ora entabulado não se trata de um pedido de livre acesso mas sim de requerimento para que a ANEL cautelarmente suspenda exigências técnicas de proteção para mini geração estabelecidas por algumas distribuidoras em suas normas técnicas a pessoa lá entende que as exigências de segurança implementadas pelas distribuidoras não encontrariam respaldo na regulamentação vigente e por isso requer abre aspas a imediata suspensão de exigências técnicas não previstas nos procedimentos de distribuição no seu módulo 3 mais especificamente destaco no entanto que a própria redação do módulo 3 do Prodiste estabelece que as distribuidoras acessadas podem propor proteções adicionais assim proibir cautelarmente que fossem feitas exigências técnicas justificadas de proteção adicional iria contra a redação do próprio argumento associação ainda pleiteia a imediata suspensão das exigências exorbitantes contidas na norma GED 15303 nas suas versões 1.5 e 1.6 alegando que os itens críticos da norma seriam os itens 5.29 5.36 e 5.38 esses itens estabelecem a exigência de funções no relé de proteção de instalações com mini geração distribuída e de dispositivo visível nos acessos à rede de venda de atenção as exigências de proteção estabelecidas na referida norma técnica da distribuidora foram realizadas em estrita atenção ao que dispõe a regulamentação vigente uma vez que o item 4.4 da seção 3.7 do PRODIST estabelece que abre aspas nos sistemas que se conectam à rede através de inversores as proteções relacionadas na tabela 1 podem estar inseridas nos referidos equipamentos segundo a redundância de proteções desnecessárias para micro geração distribuída sem grifos no original portanto o regulamento define que redundâncias de proteção são desnecessárias para micro geração distribuída ou seja instalações com potência inferior a 75 kW mas para as demais instalações não há a vedação de redundância de proteções e sua aplicação dependerá da avaliação da distribuidora quanto as características e os padrões de sua rede e aqui é importante destacar que dependendo da localização que a usina vai se instalar dependendo da topologia do sistema onde ela irá se inserir é possível por questões de coordenação e seletividade de proteções de proteção que haja as tais exigências aqui entabuladas como também por questões de segurança não é possível que a ANEL faça uma regra geral para comportar e considerar todas as topologias possíveis dos sistemas de distribuição esse dispositivo também é reforçado pelo item 4.6 da mesma sessão do Prodiste que dá a distribuidora a prerrogativa de estabelecer requisitos adicionais de proteção nos seguintes termos abre aspas acessada pode propor proteções adicionais desde que justificadas tecnicamente em função de características específicas do sistema de distribuição acessado sem custos para microgeração distribuída nota-se da redação que as proteções adicionais apenas não podem implicar em custos para a microgeração distribuída de modo que caso constatada a necessidade de proteções adicionais esses requisitos poderiam sim resultar em custos para a mini geração de 75 a 5 75 kilowatts a 5 mil kilowatts de potência instalada ou 5 mega então senhores diretores nós estamos falando aqui de uma amplitude de potência bastante expressiva para instalação no sistema de distribuição que obviamente devem observar as condições de segurança de pessoas e também das instalações sobre essa questão dos custos Absolar alega que os requisitos de proteção estabelecidos pela distribuidora em conformidade com a regulamentação vigente estariam abre aspas oneroando os usuários do sistema de forma desproporcional e desarrasoada o risco iminente portanto sob a perspectiva da requerente é de que os requisitos de proteção trariam custos aos acessantes quanto aos aspectos dos custos destaco que sob a perspectiva regulatória é perfeitamente razoável assegurar que custos necessários à conexão segura do mini gerador de geração de distribuída sejam arcados sim pelo agente que deu causa aos custos essa premissa de conexão leva a um uso mais otimizado da rede e mitiga uma redistribuição de custos aos demais consumidores feita essa contextualização necessária para o correto entendimento da matéria passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento de uma medida cautelar a agência pode no exercício do poder geral de cautela aplicar subsidiariamente as disposições do código de processo civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das elegações apresentadas a fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação o perigo da demora para o caso em análise a fumaça do bom direito a meu juízo não estaria presente tendo em vista que a regulamentação vigente aprovada há mais de quatro anos permite explicitamente que as distribuidoras estabeleçam para a mini geração distribuída requisitos adicionais e redundância de proteção de modo a preservar a qualidade e a segurança das instalações aqui eu acrescentaria também a segurança das pessoas esses dispositivos regulamentares são encontrados nos itens 4.4 4.6 da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST conforme discutido anteriormente justamente pelo fato das proteções adicionais irem na direção da segurança das pessoas e do sistema elétrico que não se observa também o risco iminente o perigo da demora o dano irreparável a meu juízo estaria presente pelo contrário caso a ANEL por meio de medida cautelar impedisse que a distribuidora exigisse as proteções que ela como responsável pela operação segura das instalações aponta como necessárias acredito que caso o pleito da Bissolar fosse aceito o regulador estaria desprezando os riscos potenciais para as instalações das distribuidoras consumidores e pessoas em geral e sendo intrusivo nas competências que o contrato de concessão e a própria regulamentação já citada atribuem a distribuidora de energia elétrica na gestão do seu contrato de concessão nesse caso além da regulamentação vigente as leis da física devem ser obedecidas reconhecendo-se os potenciais riscos a segurança das instalações decorrentes da conexão de mini geração distribuída e dos seus impactos do fluxo de potência de modo a garantir a proteção tanto da geração quanto dos demais usuários da rede por essas razões entendo também não estar presente para o caso em tela o perigo da demora o perículo em mora elemento imprecedível a concessão de medida cautelar destaco por fim que caso sejam identificadas irregularidades pelas distribuidoras no caso irregularidades cometidas pelas distribuidoras nos processos de conexão aos usuários com geração distribuída eles devem ser encaminhados para a área de fiscalização esse inclusive isso foi inclusive relatado pelos expositores que supostamente estaria havendo abuso por parte da distribuidora assim sem considerar o aspecto geral mas os casos específicos peço que remeta para anel para que seja tratado pela área de fiscalização para tratamento e aplicação de eventuais penalidades portanto voto no sentido de negar a cautelar preteada pelo não atendimento aos requisitos legais passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.004041 de 2019 voto por conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela associação brasileira de energia solar fotovoltaica absolar com vistas a suspensão de exigências técnicas para conexão de micro e mini geração distribuída nos termos da sessão 3.7 do módulo 3 do Prodiste é o voto em discussão eu só só fazer uma no decorrer aqui do voto do doutor Sandoval a gente estava observando em que essa cautelar ela de certa forma ela está pedindo aí a aplicação de uma regra geral que está na 482 né que naturalmente envolve questões técnicas atinentes às regras de conexão né naturalmente por um lado a gente tem toda a sustentação técnica com relação aos quesitos de segurança e a responsabilidade da distribuidora para com as suas instalações no outro lado a gente tem toda uma cadeia de certa forma empresarial em que se vê tolida de algum direito já posto em regras da ANEL com relação a não exigências técnicas e não criação de normas técnicas impeditivas desse acesso que tenha um condão de restrição né e até consultando aqui a nossa assessoria com relação ao processo da 482 que envia de regra e aí doutor Sandoval aqui vai a minha primeira sugestão com relação a incremento ao dispositivo de voto porque o mérito vai estar na 482 que está conosco né em grande medida e é um posicionamento já que eu tenho desde sempre entendo até que processos cautelares em que já tenha um processo de mérito sorteado esse processo ele deveria ser remitido para dentro do processo principal até porque por uma questão já que está sendo tratado a nível de regra geral e quando a gente observa o pedido ele está muito atrelado à questão dos regramentos da 482 né que diria-se no todo e aqui eu acho que o doutor Sandoval permeou isso muito bem de tal forma que a gente para dar uma cautelar num cenário em que se trata de regime de segurança é muito eu diria para vocês que há uma necessidade de um detalhamento muito grande porque a gente está falando de risco risco elétrico com relação a acidentes que podem sim ocorrer nesses ativos da distribuidora mas por outro lado nós também não podemos fechar os olhos que há um movimento concorrencial no sentido das distribuidoras também tentar impedir o avanço da geração distribuída isso é notório isso é fato né tanto é verdade que a gente vê de um lado uma disputa técnica mas do outro lado a gente também vê uma disputa comercial quando a gente observa as contribuições das distribuidoras no âmbito dos processos que vai regulamentar a geração distribuída como é o caso da 482 e lá a gente observa a preocupação com perda de mercado a preocupação na área comercial ou seja não podemos nos eximir de ter esse olhar mais atento sobretudo para enxergar se está existindo essa restrição de acesso sob o argumento de condições técnicas de risco isso é um ponto que a passam aqui pelo que o próprio doutor Sandoval trouxe uma medida cautelar não é um ambiente para um escrutínio maior no ambiente de decidir com relação a risco mas na 482 lá nós endereçaremos isso com toda tranquilidade do mundo e terá esse olhar um pouco mais focado nessas questões trazidas tanto pelo pessoal da Demarest que fez a sustentação oral quanto também nos outros que trouxeram as suas sustentações até mesmo conselho de consumidores porque a gente tem que ter esse viés e nós não podemos fechar os olhos para isso que está acontecendo e que todos nós estamos assistindo vejamos que nós demos uma cautela lá atrás com relação a CEMIG nós determinamos lá para a CEMIG num ponto a questão do atendimento de permitir o acesso criando regras eu lembro na época que a SRD tabulou isso de tal forma que a salvo engano foi de relatoria da doutora Elisa a gente acabou dando um ato determinativo lá para a CEMIG para que a gente tivesse aí o pleno acesso sendo exercido por todos aqueles que pretendem ter a sua mini micro geração em que pese ser mini ou mesmo entre 75 e 5 mil então esse é um ponto que a gente tem que se preocupar tendo a concordar com a colocação do doutor Sandoval em caráter acautelatório até porque a gente está falando em situação que se discute risco de instalações mas creio que no ambiente da 482 a gente vai ter que dar uma atenção toda especial para esse caso até porque chegam muitas notícias na agência não é de hoje de que distribuidoras estão criando embaraços com relação a prazo com relação a requisitos técnicos de conexão com relação a algumas cobranças que não estão amparadas no bojo da regulação então é um ponto muito importante que a gente tem que visitar com muita cautela na 482 e de antemão já como relator da 482 eu diria que é um tema que a gente vai estressar muito sobretudo para poder estabelecer o equilíbrio entre essa fonte renovável e o segmento de distribuição não é um querendo tomar o espaço do outro não não é isso é apenas o exercício do equilíbrio a gente tem como fundamento maior na agência tentar exercer esse equilíbrio entre os agentes e eu creio que esse assunto será muito bem endereçado na 482 em que pese agora em medida cautelatória não ser possível o acatamento das colocações até porque é uma o a cautelar ela faz uma visão um pouco mais do que está posto ali no documento e verdadeiramente a gente não consegue aprofundar muito isso naturalmente é julgado no ambiente do processo de mérito cuja escrutinação ela é muito maior a ver o que a gente passou na 482 onde a gente teve aí recordes de contribuições numa audiência pública agora a consulta pública em votação acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator também acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e negar aprovimento ao pedido de medida cautelar interposto pela BESOLAR convites à suspensão de exigências técnicas para conexão de micro e mini geração distribuída nos termos da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIS próximo processo RICARDO RICARDO de pauta e ficaremos com o item 5 que será o último do dia item 5 processo 48.500 0.000 0.378 barra 2019 traço 17 assunto pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução homologatória número 2.565 barra 2019 que estabeleceu as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia ciclo tarifário 2019 traço 2020 diretora relatora Elisa Basso Silva não há para esse processo pedido de sustentação oral A resolução homologatória número 2.565 de 25 de junho de 2019 estabeleceu as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica para o período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020 por meio dos documentos listados na tabela a seguir a Abrat a RGE e 62 concessionárias de transmissão interpuseram pedido de reconsideração e faz a resolução homologatória 2.565 Na sessão de sorteio público ordinário número 27 realizada em 15 de julho de 2019 foi designada a relatora dos pedidos de reconsideração O mérito dos recursos trata fundamentalmente de pedidos de reanálise dos valores de receitas e parcelas de ajustes aprovados pela ANEL por motivos diversos entre os quais destaco os seguintes temas antecipação de receitas referente ao mês de junho de 2018 encargos de uso do sistema de transmissão decorrentes de rescisão de contratos de uso do sistema de transmissão e melhoria de pequeno porte em 25 de julho de 2019 por meio do memorando 237 minha assessoria solicitou manifestação técnica da SGT sobre os pleitos apresentados pelas recorrentes no dia 5 de maio de 2020 mediante memorando 87 a SGT informou a juntada ao processo da nota técnica 63 de 4 de maio de 2020 com a análise técnica dos pedidos de reconsideração em 12 de maio de 2020 mediante carta 37 a Neo Energia questionou a análise dos pedidos de reconsideração no que diz respeito a nota técnica número 167 176 de 14 de abril de 2020 emitida pela SCT que subsidiou parte das análises realizadas pela SGT por meio do memorando 108 de 14 de maio de 2020 a SCT apresentou sua reavaliação do pleito da Neo Energia complementando a análise apresentada anteriormente na nota técnica 176 é o relatório procuradoria senhor diretor geral senhora diretor relatora sem manifestação jurídica trata-se de pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução homologatória 2565 de 2019 que estabeleceu as RAPs pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia para o ciclo 2019 e 2020 referente ao período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020 de acordo com o que expõe a seguir voto no sentido de conhecer os pedidos de reconsideração e no mérito dar provimento parcial aos pleitos trazidos pelas recorrentes resolução homologatória foi publicada no diário oficial no dia 28 de julho de 2019 a contagem do prazo recursal teve início no dia 1º de julho de 2019 primeiro dia útil após a publicação e término no dia 10 de julho de 2019 em conformidade com a nova organização anel número 1 os pedidos de reconsideração foram interpostos tempestivamente e logo merecem ser conhecidos nos pedidos de reconsideração interpostos as recorrentes solicitam a reanálise de valores estabelecidos para as RAPs e parcelas de ajuste do ciclo tarifário de 2019 e 2020 as análises detalhadas dos pleitos individuais das recorrentes bem como as memórias de cálculo constam na nota técnica 63 de 2020 a seguir destaco os pontos que considero de maior relevância o primeiro deles é a correção do valor da rubrica antecipação de receita do mês de junho de 2018 utilizado no cálculo da TA apuração nos recursos interpostos por 47 transmissoras consta a solicitação de que seja corrigido o valor utilizado no cálculo da TA apuração referente a rubrica antecipação de receita no mês de junho de 2018 a SGT apurou as alegações das transmissoras e constatou que houve um equívoco nos valores utilizados assim o pleito foi acatado e os valores foram retificados essa retificação foi necessária em 198 contratos de concessão totalizando no acréscimo de 2 milhões de 2 milhões e 334 mil 599 reais e um centavo a preços de junho de 2019 a ser recebido pelas transmissoras sobre o EURST decorrente da rescisão de contratos de uso de sistema de transmissão nos termos da resolução normativa 666 de 2015 o parágrafo 6º do artigo 5º da resolução normativa 666 de 23 de junho de 2015 estabelece que a rescisão de custe celebrado por centrais de geração antes do fim da outorga implica pagamento de encargo de uso de sistema de transmissão referente aos 3 anos subsequentes a data de rescisão ou início de execução do custe no caso de contratos que ainda não estejam em execução os EURST resultantes dessas rescisões de custe são considerados no cálculo da parcela de ajuste de apuração reduzindo os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão do ciclo tarifário subsequente nos pedidos de reconsideração de 31 transmissoras foram apresentados questionamentos em relação a forma de apuração desses EURST as transmissoras alegam que esses encargos possuem características intrínsecas de penalidade decorrente da rescisão do custe e por isso deveria ser retido pelas transmissoras em vez de serem considerados no cálculo da PA apuração entretanto quando um usuário rescinde o seu custe os custos remanescentes da rede de transmissão são repassados para os demais usuários ou seja os riscos da rescisão de custe são dos usuários do sistema de transmissão por sua vez a RAP devida das transmissoras pela disponibilidade de suas instalações é garantida pelo rateio da receita entre os usuários remanescentes assim não faria sentido que os EURST decorrentes das rescisões de custe ficassem com as transmissoras já que os riscos são dos usuários que assumem todos os custos da rede as transmissoras alegam ainda que a emissão que a emissão dos avisos de crédito pelo ONS não garante o recebimento dos valores desses encargos pelas transmissoras podem haver inadimplências por parte dos usuários assim solicitam que os montantes ainda não recebidos não sejam considerados no caso da PA apuração contudo essa mudança sugerida pelas recorrentes para o critério de cálculo da PA apuração dependeria de alteração normativa como estabelecido no submódulo 9.3 do PRORET aprovado pela resolução normativa 774 de 2017 a parcela de ajuste deve ser calculada por meio da diferença entre os duodécimos de RAP e os valores dos avisos de crédito emitidos pelo ONS ademais a regulamentação vigente do segmento de transmissão não tem tratamento específico para inadimplências uma vez que historicamente ela ocorre em níveis muito baixos nesse segmento assim as eventuais inadimplências no pagamento de encargos são mitigadas pelos mecanismos de garantia estabelecidas nos custos ainda em relação a estes encargos as transmissoras apontam erros nos valores considerados na PA apuração do ciclo tarifário 2019-2020 a SGT avaliou as alegações das transmissoras e reconheceu a existência de inconsistências como consequência as parcelas de ajuste foram recalculadas e o valor total a ser devolvido pelos transmissores passou de R$ 26.681.965,27 para R$ 26.585.947,61 a preço de junho de 2019 diante disto o pleito das concessionárias associadas ao EURT resultante de rescisões de CURST foram parcialmente deferidos na resolução homologatória R$ 25.651.965 foram estabelecidos valores de anuidades a serem recebidos pelas transmissoras com contratos prorrogados para cobertura dos investimentos realizados em melhoria ao longo do ciclo tarifário 2018-2020 e também como forma de antecipação de receita para investimentos a serem realizados no ciclo tarifário 2019-2020 por sua vez as transmissoras licitadas não foram contempladas com essas anuidades a definição dos valores de anuidades para os contratos prorrogados e a decisão de não estabelecer essas anuidades para melhoria de pequeno porte em concessões licitadas basearam-se na proposta na época em discussão na audiência pública 41-2017 os recursos de 23 transmissoras trazem questionamentos em relação ao reconhecimento de investimentos em melhoria de pequeno porte as transmissoras CEGT CEMIG Eletronorte e Furnas cujas concessões foram prorrogadas questionaram os valores provisórios considerados na resolução 2.565 por terem sido baseadas em metodologia ainda não aprovada além disso 18 transmissoras licitadas que não foram contempladas com as anuidades solicitam que sejam estabelecidos adicionais de RAP referentes às melhorias de pequeno porte realizados nos termos da resolução normativa 443 de 2011 conforme procedimento vigente à época no submódulo 9.7 do PRORET inicialmente ressalto que embora naquele momento a metodologia da audiência pública 41 ainda não estivesse aprovada pela ANEL sua utilização no caso específico do ciclo tarifário 19-20 foi aprovada por decisão unânime da diretoria colegiada especificamente em relação às melhorias de pequeno porte de concessões licitadas o entendimento que já constava no PRORET à época era de que nem todas as melhorias ensejavam a definição de adicional de receita o submódulo 9.7 estabelecia que o adicional de receita referente às melhorias dependia de prévia avaliação a fim de verificar se a rápida transmissora já contemplava parcela de receita para fazer jus a esses investimentos esse entendimento foi mantido na audiência pública 41 e também no processo hora em análise nas concessões licitadas a receita ofertada no leilão deve ser suficiente para construção operação e manutenção das instalações concedidas entre as obrigações contratuais firmadas a transmissora se compromete a durante todo o período de concessão garantir prestação de serviço adequado inclusive quanto a atualidade de equipamentos e instalações nos termos da lei 8.987 de 1995 e do próprio contrato de concessão assim o entendimento adotado na definição das rápidas ciclo tarifário 2019 2020 convalidado pela diretoria colegiada no âmbito do fechamento da audiência pública 41 é de que não há reconhecimento de investimentos associados às melhorias de pequeno porte realizadas em instalações de transmissão licitadas cujas receitas associadas já deveriam contemplar esses investimentos ainda sobre melhorias de pequeno porte a Neo Energia solicitou a definição de anuidade referente ao contrato de concessão número 1 de 2010 firmado pela afluente T como resultado da segregação das atividades de transmissão e distribuição disciplinada na lei 10.848 de 2004 a transmissora alega que nas versões dos submódulos 9.1 9.2 9.7 do PRORET aprovadas pela resolução normativa 880 de 2020 resultante do fechamento da audiência pública 41 a regra de definição de anuidade para cobertura dos investimentos em melhorias de pequeno porte aplica-se também aos contratos de concessão resultantes de segregação de atividades de fato a versão do submódulo 9.1 aprovada pela resolução 880 confere o direito afluente de ter estabelecida no processo de revisão uma anuidade para remunerar os investimentos em melhoria de pequeno porte contudo quando da decisão que culminou a resolução homologatória 2.565 a proposta de anuidades aprovadas pela diretoria colegiada não inclui a fluente T mas apenas as concessões prorrogadas nos termos da lei 12.783 de 2013 cabe lembrar que o tratamento dado as melhorias do ciclo 2019 2020 foi resultado de decisões específicas nesse processo as quais antecederam a regulamentação de caráter geral aprovada pela resolução normativa 880 de 2020 ressalta-se que a definição de anuidade requer o recebimento e a avaliação de informações contidas no relatório de avaliação da base de remuneração da concessionária dessa forma não é possível o acatamento do pleito no âmbito deste processo entretanto o pedido da Neoenergia deve ser reavaliado em processo específico para que a correspondente anuidade possa ser reconhecida em processo de revisão periódica de receita nos termos do submódulo 9.1 do PRORET portanto entendo que os pleitos relacionados aos investimentos de melhoria de pequeno porte apresentados no âmbito deste processo não devem ser acatados nos pedidos de reconsideração tratados nesse processo foram repetidos pleitos apresentados nos recursos interpostos em face à resolução 2.564 decididos em última instância no âmbito do processo 48.500 0010 65 de 2019 a análise dos recursos em face à resolução homologatória 2.564 culminou na emissão da resolução homologatória 2.669 de 2020 que alterou as parcelas de RAP referentes a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita a serem reconhecidos no ciclo tarifário 2019 e 2020 as novas parcelas de RAP homologadas já foram consideradas neste processo assim não cabe reanálise desses pleitos a exceção ocorreu apenas no recurso interposto pela State Grid referente à concessão da transmissora Itatim cujo pleito relacionado à resolução homologatória 2.564 foi apresentado apenas no âmbito deste processo o pleito trata de solicitação de estabelecimento de receita para substituição de dois disjuntores de 13,8 KV na subestação Ilha Solteira 2 a SCT avaliou a questão e concluiu pela impossibilidade de atendimento ao pedido devido à transmissora não ter apresentado as informações necessárias conforme detalhado na nota técnica 176 juntadas aos autos do processo finalmente destato que as alterações resultantes da análise dos pedidos de reconsideração levaram a uma variação de 0,029% na RAP e 4,31% nas parcelas de ajuste publicadas na resolução logatória 2.565 o detalhamento dessas alterações consta nos anexos da nota técnica 63 da SGT ressalta-se que a fim de preservar as tarifas de uso do sistema de transmissão homologadas e aplicadas na apuração do ciclo 2019-2020 todas as alterações serão contempladas no reajuste anual das receitas do ciclo tarifário 2020-2021 com a devida atualização dos valores diante do exposto que consta o processo 48.500-000378-2019 voto por conhecer e dar provimento parcial aos pleitos apresentados nos pedidos de reconsideração interpostos em face à resolução homologatória 2.565-25 de junho de 2019 aprovar os anexos da nota técnica 63 aprovar a variação da receita anual permitida das concessionárias de transmissão decorrente da análise de pedidos de reconsideração e das correções efetuadas pela SGT também detalhadas na nota técnica 63 e determinar que as alterações sejam contempladas no reajuste anual das receitas no ciclo 2020-2021 com a devida atualização dos valores é o voto em discussão podemos ir direto aqui para a votação em votação acompanho o voto da diretora relatora também também acompanho o voto da diretora relatora doutora Elisa eu também acompanho a proposta de voto trazida pela diretora Elisa voto como votou a relatora e proclamo que por unanimidade a diretoria da ANEL decidiu conhecer e dar provimento parcial os leitos apresentados nos pedidos de reconsideração interposto em face de resolução homologatória 2565-2019 aprovar os anexos da nota técnica 63-2020 da SGT e desmais itens conforme dispositivo de voto bom considerando a retirada de pauta dos demais processos esse é o último item para a deliberação de hoje logo declaro encerrada a 17ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL de 2019 desejo uma boa tarde a todos a todos